Desde que o samba é samba, é assim A lágrima quadro sobre a pele escura A noite a chuva ficar lá fora Someram, ah, agora Tudo demora, pois ele é tão ruim Mas alguma coisa acontece, não pula, corre Cantando, eu mando a tristeza embora A tristeza, a tristeza, a senhora Desde que o samba é samba, é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva ficar lá fora Someram, ah, agora Tudo demora e sempre para o mundo Mas alguma coisa acontece, não pula, corre Cantando, eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Veja um dia ainda acompanhou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor 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 A tristeza é senhora Desde que o samba é samba, é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva, a noite a chuva que cai lá fora Solerão, ah, lá fora Tudo demora e sempre para o fim Mas alguma coisa acontece, não pula, corre O samba é filho da dor Cantando, eu mando a tristeza embora O samba ainda não chegou O samba ainda não chegou O samba ainda não vai dizer O samba ainda não vai morrer Veja um dia ainda vai morrer O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O samba é filho da dor O samba é grande poder Transforma dor A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima não vai sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão, alma fora Tudo é forte e ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no campo a cor em mim Cantando é o campo a tristeza e fora 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 Desde que o samba é samba é assim A lágrima não vai sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão, alma fora Tudo demora pra ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no campo a tristeza e fora O samba ainda não chegou O samba ainda vai dizer O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O samba é filho da dor O samba é filho da dor A tristeza e fora A tristeza e fora O samba é samba é assim A lágrima não vai Mas alguma coisa acontece no campo a tristeza e fora O samba é filho da dor 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 A noite a chuva que cai lá fora Soledão lá fora Tudo em volta e senta no ouvir Mas alguma coisa acontece no campo a flor em mim Cantando eu mando a tristeza Cantando eu mando a tristeza embora A tristeza não tem senhora Desde que o céu conversando é azul A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Soledão lá fora Tudo em volta e senta no ouvir A noite a chuva